Sim, quero sentir suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não, 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 não Não preciso mais temer Eu não preciso mais temer O meu já se arrangou, o caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poder te contemplar Sim, quero sentir suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não, não preciso mais temer Não preciso mais temer O meu já se arrangou, o caminho você trilhou Para me aproximar de ti E poder te contemplar Com a paz e descoberta E poder te contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero de você De você, só quero, só quero De você 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 Só quero, só quero ver 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 você Só quero, só quero De você Só quero, só quero De você Só quero, só quero De você O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo, santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que o doutor se vê, que os fazem se prostrar O que é que o doutor se vê, que os fazem quando a sacou O que é que o doutor se vê, que os fazem se prostrar O que é que o doutor se vê, que os fazem quando a sacou Só quero, só quero ver você Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador Me amou, me amou Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador 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 Amém.